Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre cabelo E eu vou falar um pouco mais sobre como eu atingi esse tom de cinto Bem, antes de fazer qualquer coisa no seu cabelo Tenha em mente que dependendo da sua cor natural Você vai precisar obviamente descolorir o cabelo Qualquer coisa nesse sentido Seja um cabelo virgem ou um cabelo descolorido Isso sempre vai alterar o resultado final da cor que você vai ter Como vocês podem ver, eu tenho algumas mechas que ainda estão aparecendo Assim um pouco demais do fundo do louro Tá até um pouco esverdeado Mas eu acho que na mistura do completo, assim Não ficou ruim Eu até gostei, eu gostei bastante do resultado final Mas se você tiver curiosidade de saber como que foi esse processo A misturinha e como que eu apliquei no cabelo Continua assistindo o vídeo Música 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 O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL Vocês podem ver, essa foi a parte do meu cabelo que pegou a cor melhor Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Se você tem qualquer dúvida que de repente eu posso ajudar a esclarecer Deixa aí nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL